Policiais militares foram acionados e foram checar denúncias de que uma determinada chácara na vizinha, no distrito da selva, seria o local onde os bandidos estariam guardando objetos roubados lá. Uma carga roubada estaria naquele local. Eles foram para lá para fazer a verificação e quando os policiais militares viram que tinha treta mesmo, chamaram uma equipe especializada para ajudar na abordagem. Os policiais militares do serviço de inteligência, eles trabalham sem fardas, né? Então eles precisam, na hora de fazer a abordagem, de ter policiais caracterizados para evitar que daqui a pouco alguém fale, ah, mas não sabia que era polícia, né? Então os policiais vão fardados para o local. E quando eles chegaram lá, que tentaram efetuar as prisões dos elementos, alguns deles conseguiram vazar. Mais um, um pegou uma pistola que já estava pronta, inclusive, para tiros de rajada. A hora que você puxa o dedo aqui, ó, ela dispara, tem uma pecinha nela, um botãozinho nela, que a hora que você aperta ali, a hora que você puxa o dedo, ela dispara todos os tiros de uma vez. Sai literalmente uma rajada como se fosse uma metralhadora. Esse quis encarar os policiais. Resultado, não deu para ele. Bom, no setor de inteligência da polícia militar, havia informações aí de que na região estava ocorrendo um comércio de cargas roubadas, né? De caminhões aí. Em levantamento aí de informações, a equipe da P2 estava abordando um indivíduo aqui em uma das estradas. A equipe do choque chegou, chegou junto e visualizou em uma chacra quatro elementos ali que, ao visualizarem a presença policial, tentaram se evadir ao meio do mato. Porém, um desses indivíduos, ele correu ali em direção a uma casa que tinha na chacra, acabou pegando uma arma de fogo e tentando reagir aí às abordagens. Ele não acatou as ordens de abordagem, sacou uma arma de fogo e foi necessário a equipe realizar o uso da arma de fogo para cessar essa injusta agressão. Nesse primeiro momento foi constatada ali uma carga de placas fotovoltaicas, né? De geração de energia solar. Essa carga roubada aí por enquanto. Não tem localização do dono da carga ainda não? Bom, por enquanto essa informação não foi levantada, não sabemos de onde essa carga foi pega aí. Ele não possuiu nenhum documento com ele ali, o pessoal do SAMU já chegou em um primeiro momento ali e não constataram nenhum documento com ele. Os outros embriaram no meio do mato, tenente? Positivo. Os outros indivíduos correram ali e acabaram se invadindo por meio do mato. Estamos realizando aí diligências para tentar encontrar esses indivíduos, porém a região de mato aqui é muito densa, né? Então não sabemos aí qual será o resultado. Eles devem conhecer essa mata, né, tenente? Com certeza. Se eles estavam aqui nessa chácara, eles devem conhecer bem a região, né? O que acaba sendo uma dificuldade para o serviço da Polícia Militar. Pela questão da carga roubada e estar dentro da chácara, né? Nós realizamos ali as diligências a fim de tentar entender qual é a relação do dono da chácara com essa carga. Porém, nesse primeiro momento não foi constatado nada de ilícito dentro da residência, porém o pessoal que mora na casa foi qualificado para ser juntado aos documentos. É, infelizmente, né, amigo? O cara quis reagir. É aquilo que a gente está sempre falando aqui, reação, quando você é bandido, quando você é ladrão, você tem que saber quando ganhou e quando perdeu, né, irmão? Estava lá a carga roubada, está 1 a 0 para vocês. Chegou a polícia, baixa a bola, se entrega. Os outros ainda conseguiram vazar porque esse aí se sacrificou, né? Esse aí foi literalmente o boi de piranha, que quis encarar a polícia, que quis dar rajada de metralhadoras nos policiais e tombou morto. Agora as investigações vão ser continuadas. Por quê? Porque a polícia precisa identificar não só os outros que estavam ali na chácara, mas saber também do proprietário, dos donos, de quem tem, quem detém a posse desse imóvel, qual era a deles, qual é o tipo de envolvimento que se tem, se a chácara é alugada, se o dono da chácara é sem vergonha também, é ladrão também ou não. Então tudo isso precisa ser avaliado, né? O perito esteve lá no local, levantamentos foram realizados em um local realmente difícil, viu? Um barro excomungado lá, amigo, um barro excomungado. A viatura do Instituto Médico Legal até encalhou lá no local, né? O pessoal foi com a viatura até um determinado ponto ali. E depois quem disse que a viatura saía? Pra você ter ideia, aquele caminhão, que é o caminhão com as placas fotovoltaicas, ele não pôde ser retirado dali. Chamaram até um outro trator, sabe aquele tratorzão grandão que tem aquelas rodonas? Nem o trator conseguiu arrastar, viu? Nem tatu de chuteira saía desse local. Aí colocaram o corpo do cidadão lá no necrotério, na van do Instituto Médico Legal, no rabecão do IML, pra poder encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal. E pra sair dali? E pra sair do local, rapaz? Coisa feia de se observar, viu? Agora o SEAT esteve lá no local também. Inclusive os socorristas foram pra lá. Por quê? Porque eles são acionados pra poderem verificar, pra poderem fazer a constatação. Primeiro, pra tentar dar um socorro pra pessoa. A pessoa foi alvejada pelos tiros dos policiais, eles vão pra tentar dar um socorro pra pessoa. Em não conseguindo, vem o médico pra constatar realmente a morte do peão. Socorristas do SEAT foram acionados por policiais militares pra irem até o patrimônio Selva, onde um homem acabou morrendo em um confronto. Quando os senhores chegaram lá, pouco tinham que fazer. É, chegando lá no local da apoiaia-choque, foi visto ali as lesões ali em tórax e braço à esquerda, mas a vítima já tava sem vida mesmo. Infelizmente o cidadão morreu na hora. Infelizmente, na chegada do local nosso da guarnição, vítima já aceita sinais vitais. É praxe que vocês sejam acionados quando acontecem. Isso, isso mesmo. Vai a gente, vai o médico também, pra testar o óbito. Mas infelizmente não tinha muito o que fazer. Quando vocês chegam, que ele ainda tá com sinal vital, vocês tratam de... Isso, isso. Chegada no local, a vítima com sinais vitais, ou apresenta ter um resquício de vida, a gente faz todo o nosso atendimento. Nesse caso aí não tinha... Nesse caso ali a vítima já não apresentava mais sinais vitais, e o médico já constatou o óbito no local mesmo.